E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Hoje nós vamos dar uma olhadinha no Citroën C3 Um hatch compacto com câmbio automático É uma opção legal para o PCD Bora ir para o carro? Esse é o C3 Attraction Ele tem a grade cromada no radiador Vem com DRL e com luz de neblina A roda é 16 com calota Ele não tem a hipestrutura de seta no retrovisor Ele é bem arredondadinho atrás Os freios são a tambor atrás A disco só na frente Na traseira dele As lanternas invadem a tampa do porta-malas E esse é o C3 Attraction O volante dele não é revestido Não tem detalhes bateados como outras versões Não é multifuncional Mas tem o comando satélite Fica atrás, dá para controlar a mídia Segurando o próprio volante O painel dele é na maior parte analógico E tem essa telinha digital Que mostra computador de bordo Combustível ali O acabamento dele, sua maioria é plástico rígido Mas a gente percebe várias texturas Inclusive na porta aqui Tem textura diferente, porém é tudo plástico mesmo Aqui tem os comandos dos vidros A mídia que vem agora é a mídia do C4 Cactus A mesma mídia com Android Auto e Apple CarPlay E dá para ver informações sobre o veículo Também computador de bordo Consumo, velocidade média As informações de computador de bordo também servem aqui na tela Ajeta 1, consumo instantâneo Essa mídia é bem interessante O ar dele é digital Essa versão aqui é manual Mas o câmbio é automático de seis marchas Ele vem com os bancos nessa padronagem em tecido Em cores, várias cores ali Para os passageiros de trás Tem cinto de três pontos Mas não tem apoio de cabeça para todos E também não tem isofix Espaço interno atrás é razoável Com o banco no máximo Você tem aí pouco espaço Para quem vai atrás Mais restrito Ele não tem apoio de braço Tem só um porta-objetos aqui nessa parte central Esse é o C3 Urban Trail Ele tem a mesma cara das versões Com a grade cromada no centro Ele já vem com DRL e farol de neblina Ele tem também nas caixas de roda Esses plásticos protetores E a roda é de 15 polegadas de liga Não tem repetitores certa Tem também esses air bumps na lateral Que protege esses plásticos Ele também é biton Esse aqui é grafito E é do preto Todos vão ser biton Nessa versão Ele não tem pré-disco atrás Só tambor E a traseira Também é igual a de outras versões Com a lanterna invadindo a tampa Do porta-malas Esse é o C3 na versão Urban Trail O volante não vem revestido Não tem comando no volante Mas ele tem um comando Satélite para mídia Que fica na lateral do volante aqui Dá para controlar os dedos aqui O painel dele tem a tela lateral digital Com formação de computador de bordo Do câmbio Também de combustível Ele tem um acabamento com plástico rígido Para todo lado Bem plástico rígido Aqui tem os comandos Dos vidros Ele vem com a mídia Com Android Auto E Apple CarPlay A mídia Com sensível ao toque O ar dele é digital Com comandos aqui Da mídia também Volume Destrava As portas O câmbio dele é automático De seis marchas Com função esporte E função econômica Os bancos Vêm em tecido São bem envolventes Essa padronagem aqui Atrás Ele tem Cinco de três pontos Para todas as ocupantes Mas não tem encosto de cabeça Encosto de cabeça São só dois E o espaço atrás É Um pouquinho mais apertado Com o banco no máximo É um espaço mais restrito mesmo Ele vem com inscrições No banco aqui Urbantreio E o resto É mais plástico rígido Nesse interior do Urbantreio O porta-maras do C3 Tem 300 litros Abre a cadeira Monobroco de lado Com as rodas por dentro ali E sobra algum espaço Para bagagem Para mochila Sacola Para entrar no C3 É um estéreo Um carro baixo Porém O plástico da porta É bem grande Isso impede a cadeira De chegar mais próximo do banco E essa borracha Aqui também Atrapalha um pouco O banco tem que chegar Bem na ponta da cadeira E jogar para dentro Pessoas mais altas Sem um pouco mais De dificuldade de entrar Foi que você entra no carro É tranquilo O volante Tem a base achatada Não dá para passar a perna aqui E na cabeça aqui O espaço inteiro é razoável Hoje nós estamos aqui na Roma C3 Para testar o C3 Quem vai acompanhar a gente aqui é o Heleno E essa versão aqui é a Exclusive Tá Tem sensor de estrelamento Você sabe se a Atractive tem sensor também? Atractive não Tem que instalar Tem que instalar Até o momento Porém A má notícia Já não vai mais ser oferecida Agora só a Atraction Então nós vamos tentar ressaltar O que tem diferente Da Atraction Para essa daqui Essa aqui vem com o volante Revestido em couro Não tem comando no volante Mas tem comando satélite Aqui do lado Atrás do volante Dá para usar aqui Tem com a mídia de 7 polegadas Mas a direção é elétrica Em todas as versões Uma direção muito macia Muito boa E o volante também tem a base achatada Coisa que para a gente Faz diferença Se ele está com a adaptação baixa E aquele painelzinho também Ele mantém Mantém E isso modifica O piloto automático Tem na Atraction? Não Esse piloto automático Limitador e controlador Faz parte da versão exclusiva Tem na versão de entrada O piloto automático Esse câmbio tem a função eco E função esporte Tem Só nessa versão Ou na outra também? A outra também O cabo é igual para todas O cabo é igual para todas Com função eco E função esporte Lá em eco A economia desse carro É um destaque Pelo em metro É 10.9 na cidade Na gasolina E 13.2 Na estrada É um consumo excelente Para a cidade Um carro que tem Pertensões urbanas Esse é um diferencial bem legal O acabamento da Atraction Não tem esse aqui não Esse detalhe aqui Prateado Controle de atração Ele tem? Ele tem controle de... Não, ele tem ABS ABS Mas controle de atração Mas controle de atração não tem? Controle de atração não tem É... Assistente de partida Tem rampa? Tem Tem Start, stop Ele não tem não, né? Aquele que desliga o motor Quando você parou Nos nossos carros não tem Não tem Na cidade não tem nenhum não E uma coisa que era legal também Nessa versão É esse teto Que é panorâmico, né? Como é que abre esse teto aqui? Puxando aqui? Ah... É... Tem até a metade aqui Mas é bem legal Ficou bem amplo Nossa, mãe A visibilidade melhora muito A visibilidade melhora bastante Fica bem legal É, mas aí na versão Atraction Não tem É um carrinho Essencialmente urbano Com conforto Razoável Que o banco Trava bastante aqui E essa mídia aqui É uma coisa bem interessante Imagina, ele tem ajustes do carro também Isso A configuração de áudio Apagaram a tela Ah, é da própria mídia, né? Uhum Mas é touch Android áudio É para o carplay É uma mídia boa Tem a condição do veículo Ah, aí tem informação até do Informações do trajeto, né? De computador de bordo, né? É Na verdade Autonomia Tempo estilmado Tempo estilmado Qual quantos quilômetros você anda Como você vai montando Ah, é da própria Informação do computador de bordo Você vai ter aqui Legal Configuração do veículo Olha que legal A ajuda do acionamento Aqui é o sensor acionamento Ilaminação Farol de urbos Aqui é o LED, né? Uhum Aqui é o LED, BRL Pode ir, quer dizer É, mas na versão atual acho que não vai ter isso daí, não Porque não tem o sensor, né? É bacana, viu? Ajuda a condução Para frente Ah, que chique, hein? Mostra o carrinho ali Legal, né? Legal mesmo Essa mídia é boa A diferença é interessante do carro Essa mídia É, como é um carro de entrada, né? A gente vê que Tem muito plástico rígido no acabamento dele Apesar disso, ele tem muitas texturas Isso aí dá um ar melhor assim, né? É, tá Uma sensação um pouco mais requinte do que esses plásticos essencialmente rígidos Diz com essa textura ali Um pouco mais agradável Qual é a garantia desse carro? Três anos Três anos, né? É, o volante dele tem regulagem para a profundidade de altura, né? Uhum E o banco também tem ajuste de altura, né? Depois que eu mexi no banco aqui, eu acho que eu me senti mais confortável Eu achei o espaço interno bem melhor Eu sou muito alto Na cabeça aqui tem uns três dedos Um carro que é mais compacto, né? É bom É, e o motor desse carro é muito esperto, né? 168 cavalos com um carro leve Esse aqui é mais do que o suficiente Responde bem Um dos destaques vai ser economia também Um carro com quase 11 na cidade É muito bom Um ponto 6 automático É, é excepcional mesmo Muito bom Então o carro está procurando economia O carro urbano Fácil de acionar Vai ser uma opção interessante Beleza, muito obrigado pelas informações, Elenco Para adquirir Uma opção legal O C3 I品ção É Obrigado.